Os teus olhos, negros, negros, São gentios, são gentios da Guinéu. Os teus olhos, negros, negros, São gentios, são gentios da Guinéu. Pai da Guinéu, por serem negros, Da Guinéu, por serem negros, Gentios, por não ter fé. Os teus olhos, são brilhantes, Serem negros, semelhantes, Aos museiros que o céu tem. Ai, eu amei, dois olhos, negros, Eu amei, dois olhos, negros, Sem fazer mal a ninguém. Ai, eu amei, dois olhos, negros, Eu amei, dois olhos, negros, Sem fazer mal a ninguém. Os teus olhos, os teus olhos, Os teus olhos, os teus olhos, De chorar, ai, de chorar, Vizarão covas no chão, Choram por ti. Choram por ti. Choram por ti. Choram por ti. Meus olhos choram por ti. Estas por quem chorarão. Choram por ti. Choram por ti. Choram por ti. Choram por ti. Meus olhos choram por ti. Estas por quem chorarão. Natur são seeis. Estas por quem chorarão. Estas por quem chorarão. Obrigado.